Vai, 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 vai Esse é o VDSM VDSM Que é mano pro Roaça Rosa Escuta aí, escuta aí É o VDSM É mais uma do RT, do jeitinho que você gosta Faz a posição, olha aqui pra tropa E pina o rabitão, do jeitinho que a tropa gosta Então roça, 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 roça Roça rabita gostosa vai Vossa rabita gostosa vai Vossa rabita gostosa vai Vá tu é gostosa, linda e maravilhosa Então pinta esse rabitão, do jeitinho que o papai gosta Vossa rabita gostosa vai Vai, 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 vai É mais uma do RT, do jeitinho que você gosta Faz a posição, olha aqui pra tropa E pina o rabitão, do jeitinho que a tropa gosta Então roça, 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 roça Roça rabita gostosa vai Possa, roça, 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 roça Roça rabita gostosa vai Possa, roça, 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 roça Roça rabita gostosa vai Vá tu é gostosa, linda e maravilhosa Então pinta esse rabitão, do jeitinho que o papai gosta Possa, roça, 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 roça Roça rabita gostosa vai Possa, roça, roça, roça Roça rabita gostosa vai Possa, roça, roça Roça rabita gostosa vai Possa, roça, roça, roça